Casa Sertaniz de Eletro. Desde 1971, nós não perdemos negócio. Com a liberação dos saques do FGTS e também o pagamento do 13º salário, são situações que, de certa forma, contribuem diretamente para o aumento das vendas nesse período do ano. A expectativa do Sindicato do Comércio de Postos é que as vendas nas lojas cresçam 4% neste ano. Isso se comparado ao mesmo período do ano passado. O Natal é a data mais esperada pelos comerciantes e também pelos lojistas. Ah, e por mim também que sou consumidor, viu Angélica? Boa noite, chega mais e conta tudo aqui no plantão. O clima de Natal já tomou conta do comércio postos caldense. Todos os setores já estão se preparando e animados para as vendas. Nesta tradicional papelaria da cidade, são vários produtos atrativos e a equipe já está preparada, inclusive, para o vol das aulas. A gente está com uma expectativa muito boa porque a economia está aquecendo, né? Então o pessoal está comprando mais, está mais animado com esse fim de ano. E o legal também é que a gente tem produtos para todos. A agenda, hoje a gente trabalha com o estilo da Kipling, já em esporte, a gente tem parte de garrafa, de presentes mesmo. E o que mudou muito é que antes a lista do material escolar era só dezembro e janeiro. De uns dois anos para cá, a partir de outubro, as mães já têm adiantado a compra para garantir não precisar pegar muita fila. Então já está adiantando bastante, muita mãe até dar de Natal. No setor de farmácia, a expectativa é bem positiva. E muita gente aproveita esse período para presentear a saúde com a compra de medicamentos. A gente tem uma perspectiva bastante agradável agora para 2019. Ela vai ser semelhante a 2013, onde o varejo em si projeta 6% de crescimento. As pessoas acabam, vamos dizer, se organizando, né? Fazendo aquele estoquezinho pessoal, principalmente dos produtos de uso contínuo. E acaba também vestindo a sua auto-beleza também, com aquisição de produtos, cremes, maquiagem, shampoos, enfim, tratando da sua beleza como um todo. Então o segmento acaba sendo impulsionado, sim, por essas festividades também. Para o sim de comércio, o clima é otimista, com um crescimento de 4% nas vendas. Nós já temos aí alguns meses que aqueles números negativos que nós tínhamos, tanto na parte de geração de emprego, quanto na parte de crescimento das vendas, eles têm melhorado. Nós estimamos um Natal melhor do que 2018, muito melhor do que 2017, né? Isso em todos os ramos de atividade. O período também favorece para a geração de empregos. O ramo de atividade, né? O vestuário e calçado é o que mais contrata, né? A mão de obra é a temporada, né? Muitos desses temporários acabam sendo efetivados, né? Então se eles fizeram um bom trabalho lá e realmente conseguir agradar lá a crentela, fazer o trabalho direitinho, a chance de ele ser contratado para 2020 é maior, né? Então é isso? Boas compras para todo mundo! Na companhia de Márcio Pinto, Angélica Zucauskas para o plantão.